Música Música Sasek manu, caesas na sualo, sale manus, duronas de estar, que vos as na sualo, que vos as na sualo. Música O Cristo díclasles, hay que la les tevo, hay brindasles que vos, de macho vas. Só que a mes de que eram tu que, só que a mes de que eram tu que, múgo xa. Música 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 Sassilei Sassilei Tudo manos que sassilei pra beleste O que isto dix lastes Que dix lastes Ai sastardastes O que isto dix lastes